Música Galera, seguinte, estamos em dois celulares, duas visões como vocês estão vendo Duas visões, e fica esse aqui, esse aqui é o do Léo E mano, agora o chulapo vai esquentar Agora o negócio vai ficar louco Galera, tem duas visões, vocês estão vendo aqui embaixo a telinha, a outra telinha E essa visão completa vai ser no canal do Léo também É isso aí galera Mano, você vai perder, vai perder Caraca, a grama tá gelada, bora Caraca galera, o negócio vai ficar muito louco O senhor Italac está indo embora, porque eu vou ganhar, eu vou ganhar esse desafio Porque ele é muito ruim galera, ele é horrível, e ele é gordo Como vocês colocam aí nos comentários, coloquem aí né Ah, nos comentários, hashtag Italo Gordo galera Que aí, ele vai ficar bem bolado E, eu vou ganhar mano, eu tenho certeza Porque eu estou preparado Caraca mano, o cara já começou galera Caraca mano Vacilão Caraca mano Galera, é na casa inteira Agora vamos fazer um modo stealth aqui galera Aqui Droga, errei Molhou, molhou minhas costas galera, molhou minhas costas velho Caraca galera O cara já começou Aqui, estou Agora eu vou preparado, vou armado até os dentes Tá vendo Espero que não me molhe né Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, 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 ó Ó o malandrão ali Ó o malandrão, o malandrão Hihé Ai Vacilão Ah Ah, droga Peguei Ah, que droga mano Galera, é o seguinte Já está aqui Deu um intervalinho Ele parou de gravar Tinha parado Isso cansa galera Vocês não tem noção Eu não só ajuda agora Tá, vamos ajudar esse senhor Italac Galera, vocês tentarem fazer sim Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Ah, mano O cara quer vir me trollar, rapaz Aqui é ligeiro E outra galera O vacilão Tá sem munição Ele tá acabando Hihé Ele tá acabando Ó, tá vindo, tá vindo Ai, é muito difícil galera Mexer e jogar Olha, eu não tô com a ideia Não Não Eita, pega mano Ai, é grande Ai, caraca Seu otário Tá vindo Ó, 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 mas eu vi Errou Ai, droga, ferrou Ferrou Tá, caraca Mano Isso aqui cansa galera Vocês não tem ideia Tô cansado Vamos lá Vamos lá Ai, não cai não Ai, idiota Cadê minha munição? Acabou Caraca Caraca Isso aqui, mano É esporte Isso aqui é esporte Ai Ai Vacilão Tem que ir na manhã Ai Mentira que não estourou Mano, é mentira O bagulho não estourou O negócio foi na cara dele galera Vocês viram Ah Cansei E tem um monte Tem uma par galera Nossa, mano Cê é louco Tem um monte Tem um monte Vamos aqui Essa aqui, essa é louca Fica quietinho Tá vendo? Ah Vacilão Errou O cara tá com a duas Não Não Mano, ele me acertou Galera Caraca, velho Ele acabou Ele acabou Agora é minha vez É Olha aí que ele tava Ficando sem munição, galera Agora É a hora da vingança Hum Ó Tem mais uma debaixo do meu braço Cadê? Vai Cadê o safado? Ah não Ah não Ele foi por volta Que droga, mano Perdi Ele deu a volta, galera Ele deu a volta, mano Não é possível Não Não deu Eu tenho que proteger minha base, galera Tem que ficar esperto Pra saber onde que ele tá Eu vou descer aqui Galera Mano Tô cansado Tô muito cansado Tô muito cansado Tô muito cansado Tem que tomar cuidado, galera Ah 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 Que droga, mano Ah Que ligeiro Oi Acabou a munição É mesmo? É Sinto muito, só na mente Tem uma para aqui Vesgo Caraca, voou ainda Vem cá, mano Não faz isso com seu amigo Vem cá Se rende aqui Ó Vou jogar até aqui Vem cá Chega aí Vamos conversar Agora tá na hora da toada, galera Não, é sério Só tô Eu tô arrumando a escada É sério Chega aí, mano Galera Ninguém viu nas costas dele Mano, não tem nada, velho Tô cansando minhas costas Para, filho Chega aí Taca isso aí, velho Ah, mano Você é o maior bungão, velho Nossa, o bagulho nem estoura, galera Galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Olha que safado Estourou Mano, você já era Eu perdi, mano Tô melhor no efeito Acabou a munição É uma boa, velho Sim Chega aí Você quer se render? Pega o bolo Tá Otário Errou Vai, vou tentar pegar o manual Tá Tem bastante ainda, galera Peguei Pegou? Cagada Eita, pega Vai Meu Deus Quase Olha que louco Ai Nossa, não dá, velho Vem muito forte Fazer o burro, velho Meu Deus Vai ser gentilho Putz, se dá, acho que dá Acabou? Tem quantos? Isso, tem Duas, quatro, seis, oito Taca, pega nada Só esse vídeo vai ficar gigante Não, consegui Consegui Calma Rebote Quase pediu P ventilou Muita Ooooooh! Que isso velho? Vai! Nossa! Vai! Vai! Oooo! O ano é o ano? Caraca, velho! Mano, que vídeo top No final, né? Sim, mano Não temos vencedor Ah, eu ganhei, então beleza Ganhei, galera, porém que eu ia ganhar E aí, 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 e aí Deixa o dedo no like aí, porque isso daí ajuda bastante o canal crescer E eu acho que eu tenho cabelo muito lindo, né Gostou? Deixa o dedo no like Compartilha, mano, porque é isso Cansou Foi da hora pra caramba, galera Mas é positivo, mano Deu trabalho E se você quiser ter mais um Deixa aí nos comentários Que a gente vai gravar mais pra vocês Beleza, galera? Mano, tô cansado, tô morrendo Porque é o que vocês pedem O Itaú está me chamando agora, galera E o Itaú está me chamando O Itaú está me chamando Vamos ver o que é o perdedor aqui Oi, perdedor Diga Você é muito ruim Quer... Ah, não Quer falar alguma coisa? Boa Essa é uma grande frase Enfim Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E falão Tchau, tchau Tchau, tchau